Música Estamos retornando com o programa Velho Novo Friburgo, no último bloco aqui, a gente está falando sobre os festejos, né, Geraldo, da imigração suíça para Novo Friburgo, né? Que eles começaram, a gente comemora, como a gente explicou antes, o bicentrenário de Novo Friburgo a partir do acordo celebrado entre Dom João VI e a Confederação Vética, na época, hoje, suíça. Mas, de fato, o Friburgo só foi fundado em janeiro de 1820, então, olha quanta data aí! Então, em 1819, foi com os suíços que começaram a partir para a chegada em Novo Friburgo, chegando em novembro. Por isso, em novembro, você vai celebrar a chegada do primeiro navio, que foi o? Daphne. Daphne. E aí, você vai botar a bandeira de todos os cantões de onde vieram esses imigrantes, né? Quer dizer, foi dada a partida. Dada a partida no projeto, faz parte, além de diversos eventos que vão acontecer, vários... Você vai ter uma reunião com o consulado? Isso, isso. E o que você vai trazer para a gente ano que vem? Então, eu gostaria de pontuar de uma vez, porque o tempo é escasso quando a gente começa a conversar, né? A bola está com você. Passa muito rápido. Então, nós já lançamos a excursão à Suíça. Você descendente ou você fluburguense que queira participar dessa data única, 200 anos, lá na Suíça. No dia 4 de julho de 2019, estaremos em Staverellac, comemorando os 200 anos da partida. A cidade, inclusive, estará festejando esse evento. Então, estamos organizando um grupo que vai à Suíça. Que foi para as pessoas entenderem. Foi onde partiram no barco. De onde partiram os barcos, exatamente. Para seguir. Para seguir a viagem. Então, serão três roteiros. Então, nós estamos pedindo a vocês que coloquem o telefone de contato para vocês falarem. Você já tem valor e tudo dessa viagem? Já tem, já tem. É só vocês fazerem o contato, tem todas as informações. Tem um roteiro mais simples, que seria ir participar da Semana na Suíça. Que vamos sair daqui no dia 29 de junho. A partir do dia 30, já estamos na Suíça. Vamos fazer um roteiro pela região de Friburgo. E depois, a partir do dia 5, quem faz só esse roteiro, volta para o Brasil. Quem quer continuar a viagem por conta própria, segue. Ou então, vai seguir um dos dois roteiros que a associação está propondo. Uma é fazer o trajeto pelo Rio, que os suíços fizeram. Pegar o Reno e ir até Amsterdã. O outro é fazer o roteiro, indo até Paris, Bélgica e voltar a Amsterdã. De forma que no dia 14 de julho, a gente se encontra em Amsterdã para regressar ao Brasil. Tá certo. Então, eu conto com vocês, façam esse contato, acessem inclusive o site da associação, para se cadastrarem tanto para a viagem, quanto para esse pré-cadastro que estamos fazendo, para podermos ter as informações bem precisas, para levarmos aos cantões os descendentes dessas famílias de imigrantes aqui no Brasil. E aí, Geraldo, você está pensando em alguma coisa diferente para o desfile, 16 de maio? Não, aí, porque, sabe, é o normal, porque para mim não é a data, mas é a repetição do que aconteceu esse ano. Geraldo, o Marcel está envolvido nessa excursão ou não? Sim, foi bom você falar. Nós temos duas associações envolvidas diretamente. A Associação Friburgo-Nava Friburgo, com o presidente Rafael Fesler, e tem a Associação Letiré Friburase Santa Maria e Madalena, que tem o Marcel à frente, que vai fazer esse trabalho de providenciar as famílias hospedeiras, vai estar organizando esse trajeto, assim como organizamos aqui. Ah, o Marcel de novo, né? Vai estar ajudando a gente. Ele é bom nisso, né? É muito bom, muito bom. Um grande parceiro nosso. É, o Marcel é. As duas associações são fundamentais. Nós falamos de vínculo, a Associação Friburgo-Nava Friburgo, ela tem uma ligação muito forte com o Nova Friburgo. As verbas, o que se conseguiu realizar na Casa Suíça, naquele complexo, está em função da ação direta deles. O Juhá tem ligação com o NERA, essa região, o Mário Calderário, a Escola Mário Calderário também, que lhe deu um apoio grande. Inclusive, estão patrocinando o livro Teia Serrana 2, que eu cheguei a comentar com você, né? Um livro, assim, de vários historiadores aqui de Friburgo, que vai ser lançado no ano que vem, por uma questão burocrática, que a verba não chegou, o livro está pronto, diagramado, mas por uma burocracia de transferência de dinheiro e tal, para poder imprimir o livro, não vai sair esse ano. Então, o livro sai ano que vem, né? Aproveitamos os anos da imigração. E aproveitando, se nós conseguirmos que as famílias descendentes aumente esse vínculo, essa ponte, o que aconteceu com a vinda do pai do Marcel até a Santa Maria Madalena, em função da origem da Santa Maria Madalena, em função do padre que estava lá, fez um acordo de irmandade com a Vila Repó, e hoje tem algumas atividades sociais de Santa Maria acontecendo, em função dessa ligação. É isso que as pessoas precisam entender. Se nós pontuarmos, por exemplo, Monerá, famílias que se identificam e criam um vínculo com alguma cidade, lá, Lumear, São Pedro da Serra, fazer com que haja essa irmandade, porque, veja, estou falando em termos práticos, em termos de nós estamos em uma aldeia global. Hoje, o que aconteceu em 15, 1815, lá com o Tamborá, em que a Suíça viveu um eterno inverno lá, e aquela dificuldade toda, nós somos uma semente muito pequena nesse universo, uma aldeia muito pequena, vagando, não sabemos para onde. Então, o amanhã é incerto. Então, a mudança de mentalidade, para a gente, tem até um interesse, digamos, até uma atitude inteligente quando eu recebo e quando eu sou parceiro, eu estou cultivando um lar que eu possa amanhã precisar estar lá. Então, as autoridades suíças têm essa consciência do reconhecimento do que aconteceu no passado e quer levar isso à população, sabe? Então, sim, eu não te interrompi. É, não, é só para explicar direito às pessoas, essa... eu esqueci o nome da associação, associação Santa Maria Madalena... São os atiradores... São os atiradores... São os atiradores de Santa Maria Madalena. O que aconteceu? O Marcel foi a Santa Maria Madalena, Marcel os feio, né, numa visita, e aí ele... foi o pai dele, foi com o pai dele. O pai dele ficou sensibilizado com uma escola muito pobre, da prefeitura, sem estrutura, aí ele, ah, vamos ajudar essa escola. A partir de então, eles criaram, assim, tipo, padrinhos dessa escola, e até hoje, aí fizeram uma reforma imensa, hoje funcionam várias oficinas... São quatro, hoje tem quatro galpões, uma oficina de marcenaria, uma oficina de pedra e sabão, um museu e uma oficina de atividades sociais. São quatro galpões. A importância desse intercâmbio, quer dizer, um cantão hoje ajuda... Ah, por que não ajuda Friburgo e Santa Maria Madalena? Porque os suíços também foram para lá, né? Tem isso. E essa associação, eu tive a oportunidade de visitá-la em Friburgo, dos atiradores, eles nos receberam tão bem lá. Mas, Janaína, eu estava vendo aí o problema de datas. Datas são coisas interessantes, né? Hoje, 21 de setembro de 2018, é também aniversário da nossa colega aqui da Luau TV. Da Gérria. A Gérria. E eu estou lembrando aqui, meu bisavô, meu bisavô, chamava-se Carlos Felipe Jacu. Carlos Felipe Jacu é meu bisavô e avô de Rafael Jacu e de Carlos Jaime Jacu. E eles sempre viveram, esse Carlos Felipe Jacu, meu bisavô, ele é filho de suíço e filha... e a mãe também suíça. O pai e a mãe suíça. Mas ele foi nascido e criado às margens do rio Macaé. Certo? E ele se... não queria sair da região aonde ele nasceu e foi criado. Que é exatamente, Janaína, aonde nasceu, aonde mora também a nossa colega Gérria. São Pedro da Serra. E aí, qual é o detalhe que eu estou querendo comentar? É que São Pedro da Serra, que é hoje um dos grandes recantos turísticos de Friburgo, ele só teve acesso a Friburgo, o primeiro caminho de São Pedro da Serra a Friburgo foi aberto, graças ao prefeito César Guilhe, em 1947. E na história consta que o primeiro caminho carruável, quer dizer, que se podia vir através de carroças. Então, aproveitar e cumprimentar a nossa companheira aqui, a Gérria, que sempre nos dá atenção aqui. Geraldo, a gente já está chegando no final do programa, eu vou até passar aqui os telefones, depois eu vou pedir a Luana para botar no GC, o contato para essas informações sobre a programação do ano que vem e também para as pessoas se inscreverem ou na viagem, ou então colocarem a sua história familiar. Eu vou dar aqui, são as informações. É a Fátima Machere, 2523-7973 ou 999-466-491. E podem acessar a acdcarrosdesaponf.org para se inscrever, descendentes de suíço, se inscreverem, colocando a sua história familiar. Enfim, estão todas essas informações aí. Aí você está com a palavra final para a gente fechar o programa. Então, olha só, você, descendente suíço, não por ser que ele faz exclusão suíço ou outra etnia, ou outra etnia, outro país formador, mas a data do ano que vem é a data em que marca a imigração suíça. Então, apareça, se comunique, vamos transformar essa data marcante, vamos dar importância. Eu existo hoje porque no passado teve um aventureiro com a esposa que a minha família descende de Antônio Pierre Torre e Marie-Thérèse Senor é essa situação da minha família é muito característica porque somos fugitivos ambientais porque a Suíça deu graças a Deus de ter acontecido isso para diminuir a população que estava literalmente passando fome e somos fugitivos também políticos porque a Xenô o pai dela foi esquartejado porque ele era um cara que era contra o regime contra a forma que estava acontecendo a exploração que acontecia então ela estava sem pai a família estava sendo discriminada então ao mesmo tempo é uma situação que acontece hoje no mundo que é fugitivo político e fugitivo ambiental então eu vejo o envolvimento do consulado nesse sentido de dar importância a Nova Friburgo para ser emblemático e se a cidade souber aproveitar falo isso para os governantes aproveitar este momento vai dar uma visibilidade internacional muito maior do que a própria data de assinatura de acordo que busca o aspecto ambiental e busca o aspecto do fugitivo está certo Geraldo muito obrigada e você ainda vai voltar aqui porque tem bastante coisa acontecendo é muita coisa para falar mas na medida que a gente for caminhando com os projetos você vai vindo aqui para você informar a gente e muito obrigada a todos os assinantes da RCA e que prestigiam as TVs locais aqui de Nova Friburgo e até a próxima Velha Nova Friburgo E aí E aí Amém.